Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é minha terceira e última abertura de caixa da campanha 14, tá? São dois pedidos, porque é um em cada cadastro, né? Eu fiz no total, né? Foram três pedidos no meu cadastro de quatro estrelas e um pedido nesse cadastro aqui de uma estrela. Essa caixa aqui é do meu pedido de... Uma não, duas estrelas. É muita estrela, eu acabo me confundindo. Nessa caixa aqui, como eu falo pra vocês, né? Eu fico tentando subir o nível, mas eu sempre peço as coisas mais em conta ou então outilete, né? E, inclusive, nessa daqui veio faltando, que eu pedi a coleção completa daquela... Deixa eu ver aqui quais foram que vieram faltando. Dessas garrafinhas aqui, ó, e a cor azul e o frambuza pop estavam indisponíveis na hora da separação, tá vendo? Infelizmente. A frambuza é tão bonita, ó. Esse daqui é aquele brinde do Fidelizou, né? Ganhou, que você passando um pedido em três campanhas consecutivas. Aí na terceira você ganha o brinde. Vamos ver o que que é. Ah, é um protetor, ó. Bacana, que já vai chegar o verão logo, logo, né? Nessa época, assim, que tá frio, né? Se bem que, assim, normalmente eu vendo mais protetor na época de praia ou então que tá um sol muito quente e o pessoal tá viajando. Fora isso, eu não vendo, porque as pessoas... Acho que só lembra de usar protetor solar quando tá, tipo assim, muito quente, né? Aí vem nesse saquinho descrito ali mesmo. Eu nem sabia, porque não tá vindo mais descrito o que que é. Só vem assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Incentivo, fidelidade. Só. Não vem descrito o que que é o produto. Mas aí tá bom que já fica ali. Essas garrafinhas aqui são aquelas de 500ml. Essas garrafas não são novidade, né, gente? Mas eles botaram aí como coleção Pride. Já pegaram as garrafas que tinham, né? Fizeram igual no estilo da coleção nude. Já pegaram uma coisa que tinha e montaram uma coleção. Eu acho muito bacana essa ideia. Não precisa ficar, às vezes, assim, inventando muita coisa, né? Então, é uma garrafinha que não é nova pra vocês, eu acredito. Vem com cordão. Elas são bem no estilo da Tupperware, né? São excelentes, inclusive, eu tenho dessas garrafas. Não esse modelo aqui, né? Eu tenho um antigo e eu gosto bastante pra carregar. Então, ficou duas rosas e duas amarelas, né? Que era pra ser duas de cada, mas só tem essas. Vou ver se vem numa próxima promoção. Eu pego. Ela tá valendo muito a pena você pegando, assim, de duas em duas. Peguei os kits de pente. Então, foram um, duas, três, quatro, cinco, ok? Um, duas, quatro. Ah, tem uma aqui no cantinho. Seis. Eu lembrava que tinha pedido seis. Eu falei, eu mostrei pra vocês na abertura de caixa, na primeira da campanha 14, né? Que eu peguei um kit desse, que eu fiquei pra mim, pra mostrar como que ele era bem bonito. E esse daqui eu não vou abrir, né, gente? Que é pra vender lá na Shopee. Já tá cadastrado, inclusive. E aí, peguei essas aguinhas aqui, ó. Tô até destarrachando, mas ela é lacrada. Essas aguinhas aqui de rosas, que ela tava uma promoção muito boa. Se você pegasse parte de três unidades, era a promoção de outlet. Eu falei com vocês, né, quando eu fiz o vídeo lá da campanha. Então, foram dez no total. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, seis, já foram dez. Veio a monstrinha do Love You Milagre. Primeira vez que eu recebo a monstrinha nessa caixa aqui de duas estrelas. E, gente, eu tô subindo. Essa daqui vai pro nível três e a outra vai pro cinco, né? E esses batons aqui, é aquele da linha, acho que querido, queridinho, sei lá. Eu não sei o nome. É queridinho, hashtag queridinho. E é pedido de cliente. Eu tenho feito isso também. Quando é pedido de cliente, eu coloco nessa daqui só pra gente ajudar, né? Aumentar o nível aí da caixa. Ou da caixa do pedido. E aí, as revistas. Eu vou dar uma pausa aqui pra pegar minha outra caixa, o terceiro pedido da outra... Do outro cadastro. Essa aqui, gente, ela é bem grandona, daquelas altas. Porque eu pedi mais aqua vibe nela. Eu acho que tá grudada ali. Eu odeio quando acontece isso porque ele rasga e eu não consigo reaproveitar. E... Ah, é, eu tinha esquecido disso. Tem resgate. Eu já tinha feito, mas eu não sabia quando ia vir. É uma ring light daquela profissional. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou só fazer a conferência aqui e mostrar... Mostrar rápido, na verdade, né? E eu vou mostrar a ring light pra vocês já já. Porque eu vou tirar ela daqui da caixa. É... São só aqua vibes, tá, gente? Reposição de estoque. Tá vendo? É... Peguei mais de coco e abacaxi. Foram as fragrâncias que eu vendi mais rápido, tá? Prat Blue. Baby's Mel, gente. Baby's Mel, acho que é a fragrância que mais vende. Baby's Mel. E eu só não peguei mais. Eu acho que eu peguei... Quatro, cinco de cada. Porque... O que que acontece? Não tinha mais limite pra fazer o pedido, ó. Duas. Três. Acho que são seis. Essa daqui, ó. Quatro. Cinco. Deve ter mais alguma perdido. Peguei também Jabuticaba. O único que eu não reinvesti, porque quando eu fui fazer o pedido, ainda não tinha vendido, eram as novas fragrâncias. Só que vendeu tudo agora. Eu tô sem nenhuma das novas fragrâncias. Aí, ou seja, foi Prat Blue. Jabuticaba. Que é o lançamento da... Da última... Ai, da última leva deles, né? Que eles fizeram. Porque acho que de época em época eles vêm fazendo. E lavando. Então, foram só essas fragrâncias mesmo. Acho que Chipre. Que eu perdi. Então, foi isso. Foi Chipre. Coco e Abacaxi. Prat Blue. Baby's Mel. E o Lavanda. Aí, são várias. E não tem revista, gente. Deixa eu ver aqui, mas... Ah, não veio. Pensei que não ia vir, porque já tinha vindo um kit de revista aqui. Mas veio mais um kit, porque já tinha vindo um. E a gente só recebe um por campanha. Achei que não ia vir. Mas aí veio um aqui no final. E eu vou... Abrir aqui, né? A ring light aqui. Deixa eu fechar a caixa pra... Me ajudar a ter uma parte aqui do suporte, ó. É aquela ring light. Pra você não botar a mão na caixa de cerveja, ele é granulano, pelo visto. Quer dizer assim, não é a maior ring light, né? Nossa. Só que tá um... Um bom tamanho. Acho que esse aqui, ó. O cabo. Não é o tripé? É esse aqui, ó. É o tripé. Olha. Ai, eu tô com medo de deixar o negócio cair. Ah, é plástico, gente. Eu pensei que isso era lâmpada, né? Que era vidro. É, mas... Deixa eu... Sem jeito, não dando lembrança aqui. Ó. É como se fosse um acrílico, tá? Então, assim, não é porque é um pouco mais resistente que o vidro que a gente tem que tomar cuidado. E, gente, eu confesso pra vocês que eu nunca tinha mexido numa ring light desse estilo profissional. Só daquelas amador. Então, eu não sabia como é que ela era, assim, né? A gente tinha visto, mas eu, quando eu vejo na loja, só que tipo de pessoa está abanada. Então, eu não gosto de futucar. Porque eu tenho medo de quebrar o negócio. Aí, ó. Tem um negócio aqui, ó. Um cabo USB acoplado nela. E tem isso aqui. Eu também não faço ideia, tá? Pra que que serve. Eu vi lá e achei interessante pegar. Porque eu não tenho tempo, às vezes, de gravar nada durante o dia. Tem muito... Tá muito corrido. Às vezes, eu levanto cedo e quero gravar alguma coisa. Mas tá muito escuro aqui. Aí, eu... Isso daqui, acho que é o suporte de telefone. Eu vou montar ela. Mas eu vou mostrar pra vocês o que que vem. Vê esse negócio aqui. Eu também não faço ideia. Mas acho que é pra acoplar ele no tripé. E um parafuso aqui dentro. Ou seja, ela vem dentro desse saquinho. É um parafuso. É de ferro mesmo. E, ó. Tem um manual aqui. Provavelmente de ufo. É. Vem uma... Ah, tá. Olha só como é que ela tá mostrando aqui, tá? É, ou seja, é daquela pequenininha. O tripé não é muito grande. Vou montar ela aqui e já trago pra vocês verem. Eu montei ela, gente. E vim botar aqui pra vocês. Eu quero que vocês ignorem minha bagunça aqui. Porque eu tô fazendo o pacote da Shopee. Na verdade, eu tô embalando ainda, né? Mas, olha. Ela é bem, bem grandona. Ó. Esse aqui é meu cantinho, gente. Dá bagunça. Que eu uso pra trabalhar. Fica um monte de coisa jogada. Mas, ó. Tá vendo o tamanho dela? Aí eu montei. É bem facinho, ó. E aquele parafuso... Olha o que eu falei que eu sou estabanada. Aquele parafuso, que é esse daqui, ele é flexível, tá? Ele vira, ó. Não sei se eu vou conseguir. Mostra aqui pra vocês. Ele vira. Aí ele vai parafusando. Tem os lugares certinho. E o manual ensina, tá? Aí essa perninha aqui, ela abre mais ou menos. Eu botei ali de uma forma que não tava muito aberta. Deixa eu abrir ela completamente aqui. Só pra vocês verem. Aí vamos ver como é que usa. Porque isso eu ainda não aprendi. Como é que a gente faz pra ser dela? Acho que tem que conectar aquilo ali num carregador. Porque eu apertei aqui, ó. E não tá funcionando, né? Obviamente que não tá carregada. Mas eu acho que é porque a gente tem que botar isso num carregador, né? Então eu vou botar pra carregar ali no meu carregador do telefone. E aí vou ver depois como é que funciona. Mas, ó. Vale muito a pena. Acho que ela tava 6 mil. Ou é 5.500 ou é 6 mil pontos, tá? Lá no meu Mundo Avon. Eu resgatei lá. E eu gostei bastante, tá? Eu não faço ideia de quanto custa com a gente na loja. Então eu não sei se compensa mais você comprar ou não. Aqui, ó. Bom até ficar aqui pra vocês terem uma noção desse círculo dela, ó. Tá em cima de uma folha aqui de ofício que a gente usa pra poder imprimir. Mas, ó. Ela é bem grandona. E aí depois que eu gravar, quando eu gravar um vídeo com ela. Eu vou falar pra vocês qual vai ser o vídeo gravado com a ringlet. Eu vou ver se eu uso pra gravar maquiagem, né? No caso, quando eu for experimentar produto. E aí eu comento com vocês. Pra vocês terem uma noção de como é que ficou. Se melhorou, se não melhorou o vídeo. Ó. Esse negocinho aqui, ó. Que encaixa. Tem uma bolinha ali dentro. Que é pra você mudar o formato. Tipo, tá pra cima, pra baixo. É que ele tá travado aqui. Aí esse pinozinho aqui. Você vai soltando ele. Ou seja, vai desenca... Vai... Tá vendo? É tipo um parafuso. Que você vai frouxando. Pra você moldar ali a cabeça do... Esse negócio aqui, né? Eu falo que é a cabeça. Mas eu não sei se é um nome que dá certo. Foi isso, gente. O meu pedido. Eu amei. O meu resgate aí do meu mundo é bom. Espero que sirva aí pra orientar vocês. Se vocês tiverem dúvida pra poder resgatar. Beijão. E até o próximo. E até o próximo.